A promoção. O camarão é tudo. Mas não tem um burgão, né? É. Eu venho a noite. Um burgui de samarangas. Eu tô de ônibus. A noite a gente vem. Já é direto pra aqui. Um burgui. Um burgui. Vocês ainda comem daqui a pouco? Pois é. Eu vou tomar um frio de sorvete. Se o meu sorvete não der. 755 gramas. Hú. Sério. Eu tenho esse barco. Curso. Você viram de ouvido? Hú. Claro. Não tem um barco aqui. Eu vi esses barco aqui. Não tem um notebook aqui. Ó, essa é a bebida. Não passou um aqui, seu cartão, o número do código, parece que é o que compra no internet. Quando a gente vai comprar, vê se dá o cartão, lá o funcionário, aí ele pega... Ah, aqui é quando eu vou ajudar. Os três números de trás aí é a... Botar ginjuba dentro. Todos os acessos aí, pode comprar. Né, Galen? A gente só é, ó... Granola. Passou uma vez, eu fiz um vídeo, a pessoa pegando o cartão, virando, tirando foto. Aí, depois que... Aí, a pessoa pode comprar pela internet uma máquina, aí ele vai pedir o código. Só dá o número e o código. Aquele dia que eu fui na loja sentindo Santa Rita, que eu tava escolhendo a brecha das irmãs. Poxa, meu Deus, né? Eu não queria telefone, não era aquele não. Eu senti mais.